Foi inesperado, afinal ela só tinha 27 anos. Apenas um mês depois de fazer a consulta de rotina, Vanessa percebeu um caroço estranho no seio. O diagnóstico foi o que nenhuma mulher quer receber, câncer de mama. A gente só tem uma opção, tem que enfrentar, tem que ser forte, tem que ir, e assim, não pode perder tempo, porque o que me salvou foi a questão do tempo. Após quatro cirurgias e cinco anos de tratamento, veio a tão sonhada alta médica. As lágrimas de emoção rolaram soltas quando ela finalmente pôde tocar o sino da cura no hospital. E teve até festão para comemorar a vitória com amigos e familiares. O câncer é uma doença que ele vem, ele vem rápido. Ele te leva assim, da noite para o dia, para o fim do poço mesmo. E a gente tem que ter muita força, a gente tem que ter muita luta. Então quando eu toquei aquele sino, tipo assim, acabou. É muito libertador. Eu conheci pessoas tão incríveis, tão maravilhosas. Eu tenho um ciclo de amizade tão bom, tão bom, tão bom. E todo mundo me ajuda tanto, cuida tanto de mim, que eu disse, eu quero todo mundo nesse dia, nesse meu novo aniversário. As pessoas me deram força. Então aquela vitória também era de todo mundo que estava ali. Fátima enfrentou o câncer de mama há 18 anos. Foram muitos momentos difíceis. Entre eles, as sessões de quimioterapia e a cirurgia para a retirada da mama. Mas o momento do diagnóstico marcou. A gente que é mulher, a gente tem esse símbolo da gente, que são as mamas. Quando eu deparei que ia tirar a mama, eu caí em prantos. E foi muito difícil essa parte. A partir do momento que você aceita, você vai superando. E foi isso que aconteceu comigo. Eu sempre fui uma mulher forte, corajosa. E hoje estou aqui, contando a história. Após a cura, o sentimento de ajudar quem passa pela mesma luta cresceu. Foi então que ela se tornou voluntária no Instituto do Câncer do Ceará. Trabalho feito com carinho há 12 anos. E é sagrado. Uma vez por semana, ela vai ao hospital para conversar, servir um lanchinho e confortar os pacientes. Nós estamos aqui para dar amor, esperança, acolher aquelas pessoas que estão nesse tratamento, nessa luta. A gente se sente muito bem. Eu sou muito grata por estar aqui. E pretendo ficar até Deus quiser. Sônia também é voluntária no ICC há mais de uma década. É com gratidão que hoje ela caminha saudável em frente ao leito onde ficou internada para tratar o câncer no seio. O resultado da biópsia não deixa de ser assustador, desesperador. Na hora você fica sem chão. Mas aí depois você sabe que tem que tratar. Aí foi todos os procedimentos. Eu tinha mais ou menos uns 5 anos que eu era voluntária do ICC, quando eu descobri o CA na mama. Ajudou porque assim, eu tive uma rede de apoio. Para ela, a palavra superação ganhou um novo significado após a cura. E quando veste a bata rosa, o sentimento que acompanha é de levar mensagens de esperança para as mulheres em tratamento. Quando você passa na pele, aquela responsabilidade é maior. Aquele apoio que você vai dar àquelas pessoas que estão ali é bem maior. Porque você sabe o quanto é difícil o momento desse. Você superou aquilo, então você transmite para as outras pessoas essa superação.